Esses aqui foram os organizadores que eu comprei hoje pra eu organizar ali embaixo da pia. Olha isso! E aí, gente, como que ficou? Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Talvez não com o ânimo que eu gostaria, porque eu saí de casa pra comprar umas coisas específicas pra eu gravar esse vídeo pra vocês. E, infelizmente, bateram no meu carro. Graças a Deus tá tudo bem, né? O que mais importa é ninguém ter se machucado e tudo mais. Eu tenho consciência disso. Mas, independente de qualquer coisa, não deixa de ser muito desagradável, né? Ainda mais quando a pessoa que causou o acidente, que é o culpado, que estava errado. É uma pessoa totalmente ignorante, que eu não sei como tem uma CNH, porque não sabe as regras básicas do trânsito. Mas, enfim, eu prefiro me apegar ao fato de que ninguém se machucou, eu tô bem, foram só danos materiais e faz parte da vida, né? É um risco que todo mundo que sai com o carro na rua e tá correndo. Hoje aconteceu comigo, infelizmente. Mas, não tenho o que fazer. São coisas da vida. E eu resolvi começar esse vídeo mesmo assim, porque eu tenho certeza que o que eu vou fazer aqui nesse vídeo vai me ajudar a esquecer um pouco essa história e eu vou melhorar, vou ficar mais animada e tudo mais. Então, eu espero que o meu ânimo melhore ao longo do vídeo, porque o que eu vou fazer aqui com vocês é uma coisa que eu gosto muito. Organização. Estou com uma sacola aqui, eu saí de casa hoje feliz e animada, para comprar finalmente os organizadores que eu tanto queria, que eu falei pra vocês no vídeo em que eu organizei as gavetas, os armários, que estavam faltando alguns organizadores que eu gostaria de comprar. Eu não comprei todos pra casa toda, né? Eu vou comprando aos poucos. Mas, os que eu já comprei hoje, a gente já vai organizar até porque eu estou ansiosa. E no vídeo de quarta-feira eu comentei que eu ia mandar fazer umas etiquetas pra gente colocar nos potes e deixar tudo bem personalizado, né? Então, essas etiquetas ficaram prontas. Eu até deixei pra gravar tudo nesse vídeo, que eu acho que tem mais a ver esse assunto com o assunto de organização, que é o que a gente vai fazer aqui com esses organizadores que eu comprei. E é isso, gente. Eu vou mostrando tudo pra vocês, as gavetas dos armários que eu vou organizar hoje. A gente vai etiquetar todos esses produtos, como vai ficar. E eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Bom, gente, esses aqui foram os organizadores que eu comprei hoje. Comprei esses de acrílico pra eu organizar ali embaixo da pia. Vocês vão ver tudo como vai ficar. E eu peguei esses aqui porque eles são empilháveis, ó. E aí eu tô ansiosa pra ver se o que eu quero guardar aqui vai caber certinho. E esses organizadores aqui é pra organizar essa bendita dessa gaveta que tá me dando agonia de olhar pra ela. Olha isso, tá? Uma vergonha, né? Então eu comprei esses organizadores. Eu vou ver se depois tem necessidade de comprar aquelas divisórias. Porque esses aqui eles vendem separados, sabe? Até por isso que é furadinho assim pra gente encaixar. E aí se precisar eu dou um pulinho lá na loja e compro. Esse aqui ele é próprio pra faca, tá vendo? Pra organizar as facas. Ali naquela gaveta ficam as minhas facas. Então eu acho que isso aqui vai ajudar na organização também. E aqui são as etiquetas, ó. Que eu mandei fazer e a gente vai colocando em todos os produtos. E é isso. Bora pôr a mão na massa, então. Gente, eu vou começar aqui pelo armário debaixo da pia. Que é o que eu mais tô ansiosa pra ver se vai dar certo. E é menos coisa, né? Então vai ser mais rapidinho pra organizar. E é menos coisa, né? Gente, fala sério se isso não é uma imagem de paz. Olha aqui. Tudo organizadíssimo. Que eu mais tava ansiosa pra ver se ia caber. Era esse rolo aqui, ó. Que eu não tinha certeza. Mas coube. Aqui nesse de baixo ficaram as buchas. Aqui ficaram as luvas. Que às vezes eu uso pra temperar alguma coisa. Essa aqui é aquela de plástico, sabe? Mas eu quero comprar de vinil pra lavar louça. Aqui fica o saquinho. Que eu sempre troco dessa lixeira que fica aqui em cima. Escovinha de dente. Se precisa isso pra fazer alguma limpeza. E essa pedra aqui, gente. Que eu confesso que eu nem uso. Pensando em jogar isso fora. Eu comprei na época do enxoval. Que diz que lavar a mão com ela tira o cheiro de alho. Mas... Sei lá. Meio frescura, sabe? É coisa de noiva fazendo enxoval mesmo. Que acho que preciso de tudo. Aqui o meu escorredor de talher. Esse cestinho que veio com a pia, né? Mas como a gente tá usando esse escorredor aqui. Acabo deixando ele aqui embaixo. Esse aqui é um tapetinho escorredor também. Que eventualmente eu uso. O rodinho. Pra puxar a água da pia. E aqui os produtos que eu uso na cozinha, ó. As etiquetinhas que eu mandei fazer. Tá vendo? Agora, depois que elas estão prontas. Eu vi que poderia ter ficado um pouco maior. Pra ficar mais fácil de ler. Mas não tem problema, ó. Cifico Zinha cremoso. Brilho alumínio. Cifico Zinha spray. E o detergente, né? Que eu comprei de galãozão dessa vez. Pra gente ir reabastecendo aqui o dispenser. E ficou assim, ó. Finalmente eu tenho esse armário organizadinho. Esses dois pontinhos, eles têm opção de tampa. Só que eu acho que eu nem vou comprar não. Porque fica mais fácil daí. A hora que eu precisar pegar o rolo de saquinho. Não precisa ficar abrindo a tampa. Colocando. É uma tampa solta, né? Então eu acho que vai dar mais trabalho. Vou deixar assim mesmo. E eu amei. Agora sim. Vamos pra tão temida gaveta. E aí depois eu vou comprar os organizadores pra essa gaveta aqui também. Eu só não comprei agora. Porque eu vou testar aqueles ali. Pra ver se os mesmos vão dar. Que daí eu compro tudo igual. E organizo. Mas vamos organizar essa aqui hoje. Que é a que eu mais tô agoniada. Porque é a gaveta que eu uso no dia a dia pra tudo. Que tem as facas, tesoura, enfim. Tudo que tá aqui nessa gaveta eu uso. Mas eu quero organizar pra ficar mais prático no dia a dia, né? Obviamente. Vou começar tirando tudo aqui de dentro. E aí eu acho que fica mais fácil de eu visualizar. E aí eu acho que fica mais prático no dia a dia. E aí eu acho que fica mais prático no dia. Tô super satisfatória, gente. Tô super satisfeita. Embora não tenha encaixado aqui certinho. Eu já sabia que ia faltar esse espacinho, né? Porque não tinha nenhum outro organizador pra encaixar aqui. Também não tem necessidade. Mas ó, aqui ficaram as facas. Aí aqui eu deixei esse negócio de afiar a faca. E esse meu mixerzinho. Aqui ficaram as colheres de pau. De bambu, na verdade, né? Tem dois pegadores aqui. E tem essa espátula que eu uso especialmente pra fazer doce quando eu faço, né? E aí aqui ficaram os utensílios, ó. Então, abridor de lata, espremedor de alho, espremedor de limão, pegador de sorvete, descascador. Pegadores, descascador também. Esse negócio de amassar batata, tesoura e ralador. Então, achei que aqui ficou super ok. Aí, como eu disse pra vocês, amanhã eu vou lá pra pegar os organizadores pra organizar essa gaveta. Que vai ficar com outros utensílios, tipo medidores. Esse aqui eu vou colocar aqui, ó. As peneiras. Enfim, ainda não sei exatamente como vai ficar essa gaveta. Mas quando eu pegar os organizadores, a gente vai conseguir ver como vai ficar. Gente, eu tô num dilema aqui. Eu peguei algumas coisas que ficavam nessa gaveta e passei pra cá. Porque as coisas que estavam aqui, ó. Isso aqui é o que tava antes, isso, as peneiras, acho que só, né. Daí o restante, isso aqui e isso aqui, tava nessa gaveta. Uma porque as coisas que estavam aqui, algumas coisas eu vou me desfazer. E outras coisas não vão ficar aqui necessariamente, tipo os temperinhos, ó. Ali ficou muito lotado, mas eu ainda vou organizar de um jeito que eu fiquei satisfeita. É, ficou organizado, mas ainda não tá do jeito que eu quero, sabe. Eu não sei se eu tô misturando coisas que não deveriam, por isso que não tá fazendo tanto sentido. Mas visualmente assim, tá bem organizado, né. Então, por enquanto eu vou manter assim. E aí eu ganhei uma gaveta livre. E isso era uma coisa que eu tava querendo. Por quê? Porque vocês sabem que eu mandei fazer esse aparador. Especialmente pra eu guardar as minhas coisas de mesa posta. Só que não funcionou, gente. Porque fica tudo empilhado. E aí na hora que eu quero pegar uma coisa lá embaixo, eu bagunço tudo. Então, olha aqui o jeito que tá. Os guardanapos, as outras coisas que eu uso menos, até que tá sendo ok manter. Mas os jogos americanos não tá rolando aqui. Então, eu vou passar eles pra gaveta, que lá eu acho que eu vou conseguir manter melhor. E aí aqui eu trouxe até, ó, porta-copa. Essas outras coisas também de mesa posta que eu vou deixar por aqui. Então, o que eu vou fazer agora é tirar esses jogos americanos todos. E levar pra lá pra gente organizar naquela gaveta que ficou vazia. Então, eu vou fazer agora. Ó, gente, como ficou. Ficou bem melhor. Aqui, embora eles tenham ficado empilhados, o espaço é mais amplo pra eu poder tirar qual eu quero. E depois voltar e organizar um em cima do outro, sabe? Já ali ficava mais apertadinho. Então, não sei. Não rolou, né? A organização é assim. A gente vai fazendo experimentos. Coloca num cantinho, vê se funciona. Se não funciona, procura outro. E aqui eu achei que ficou bom. Ficou visível os de crochê. E esses aqui também. Ó, eu sei todos que eu tenho, né? Esse aqui é o que a gente usa no dia a dia. Então, por isso que eu deixei por cima. E aqui ficou assim, ó. Ficou bem mais desafogado, né? Eu mantive esses redondinhos porque eles não cabem lá na gaveta. Cabe, cabe, mas aí não fica legal. E como aí só ficaram esses aqui, não tem problema. Os branquinhos também que eu usei no ano novo. Essa toalha aqui minha mãe me deu. Aí eles ficaram porta-copo, vela, aquele guardanapo de Natal. Os guardanapos de pano. E aqui é onde fica os porta-guardanapos, ó. Então, achei que ficou bem melhor. Pelo menos ficou desafogado esse armário aqui. Gente, tanto continuidade na nossa organização. Eu mandei fazer todas essas etiquetas aqui, né? Então, agora eu vou colar nos seus devidos potinhos. Eu tô aqui com a embalagem do Ariel, que eu sempre dou essa dica pra vocês. Inclusive, no meu e-book eu coloquei essa dica. Porque realmente essa embalagem é muito boa. Tem essa tampa dosadora, ó. Pra quem comprou o e-book, né? Que eu explico a questão dos três níveis. Pra máquina pouco cheia, metade da máquina de roupa e a máquina cheia de roupa. Então, isso aqui facilita demais. E aí, eu tô comprando os potes. Aí eu uso o produto que tem aqui dentro. Quando acaba, eu reabasteço com os meus produtos de preferência. Então, esses dois aqui, pra você... Esse aqui tá cheio ainda do produto da Ariel mesmo. E esse aqui, eu já coloquei o meu sabão líquido que eu gosto, que é da Girão Sol. Então, vocês estão vendo até que tá rosinha aqui, porque ele é rosa. E aí, eu já vou aproveitar pra tirar essa etiqueta pra eu não confundir aqui. E já vou etiquetar com aquilo que eu mandei fazer. Cadê? Sabão líquido hipoalergênico. Sabão líquido hipoalergênico vai ser esse, né? Que é o que eu uso mesmo. Só que eu tô pensando em colar aqui, gente. Porque eu vou organizar todos eles de assim, ó. Eles vão ficar posicionados assim ali na prateleira. E aí, se eu colar aqui na frente, eu não vou conseguir ver, né? Então, como eles vão ficar todos assim, eu tava pensando em colocar aqui, ó. Deixa eu ver se vai ficar bom. Gente, não ficou perfeito como eu gostaria que ficasse. Mas, pelo menos, eu acho que vai fazer mais sentido pra posição que vai ficar, sabe? Se eu tivesse pensado nisso antes, eu teria mandado fazer do tamanho da medida aqui, né? Dessa posição do ponte. Mas, como eu pensei inicialmente em colocar aqui, aí eu tirei a medida dali da frente, né? Mas, enfim, ó. Ficou assim, tá vendo? Como é curvado, ficou umas nervurinhas aqui. Mas, pelo menos, eu acho que é a melhor forma. Ou será que eu recorto? Hum, gente, tive uma ideia. Hum, ó. Acho que aqui vai ficar melhor, né? Acho que eu gostei mais, viu? Vou manter assim mesmo. Aqui, gente, eu etiquetei como sabão líquido simples, que é um sabão líquido mais baratinho, que eu gosto de comprar pra lavar pano de chão, pano de prato. Essas coisas que não tem necessidade de lavar com hipoalergênico, que é mais caro, né? Então, embora aqui tenha a Ariel, eu já vou tirar a etiqueta, porque eu já etiquetei aqui. E aí, quando esse produto que tá aqui nesse pote acabar, eu vou substituir com esse simples mais baratinho, que eu costumo comprar mesmo. Aí, uma observação, tá? Aqui eu tenho quatro potes, mas tá faltando dois. Tá faltando dois, porque, na verdade, vão ser seis pra todos os produtos. O sabão hipoalergênico, o sabão simples, aí falta o sabão homo, bebê, que eu uso pra lavar as cobertas e as camisas do marido. Aí, aqui eu vou colocar vênix branco, vênix colorido e no outro, vinagre de álcool, tá? Então, falta dois potinhos. Ó, só pra vocês entenderem como que vai ficar. Eles vão ficar nessa prateleira, que eu acho que fica mais fácil aqui pra eu acessar, pra colocar os produtos na máquina pra lavar. Aqui tá uma baguncinha que eu tava tentando organizar pra ver como que ia ficar. E aí, gente, aí vai mais dois ali, igual eu falei pra vocês, né? Eu tô pensando seriamente em mandar fazer outra prateleirinha dessa aqui, ó, na altura ali da tomada, né? Porque depois pra baixo não tem como, senão a tomada vai atrapalhar. Pra eu colocar essas coisas que normalmente ficam aqui embaixo. Aí eu pretendo comprar uns potes todos iguais pra eu colocar esse amaciante de bolinha que eu compro lá nos Estados Unidos. O bicarbonato de sódio, essas cápsulas. E aí eu organizar nessa outra prateleira de baixo, acho que vai ficar bem bonitinho. Mas a princípio esses potes que eu tô etiquetando, eles vão ficar assim, ó. Peguei esse potinho que eu tinha ali e eu vou colocar esse produto que eu comecei a usar e tô adorando. Que ele é pra tirar manchas antes da lavagem, ó. Então, tipo, manchou alguma coisa, você burrifa ali em cima do lugar que tá manchado e coloca na máquina pra lavar. E aí essa embalagem é assim e eu acho que uma de spray vai ser melhor. Então eu peguei esse potinho aqui que é burrifador e vou colocar o produto aqui. Esse aqui é um produto do banheiro, que é o Sif banheiro. Tirei o rótulo desse aqui, que é o Fidrex. O meu produtinho amado. Gente, agora eu tô aqui no meu banheiro porque eu tenho esses potes aqui, ó, que eu comprei já tem um tempo pra colocar. Só que eu não tinha colocado, porque como todos os potes são iguais, sem a etiqueta a gente não ia saber qual produto tinha em cada pote, né? Então agora sim, com as etiquetas, aí eu vou colocar os produtos aqui dentro dos potinhos, etiquetar e aí vai ficar bem bonito ali dentro do box. Vou mostrar pra vocês. Aí, gente, como que ficou, ó, coloquei todos aqui etiquetados. Essas etiquetas eu mandei fazer daquela material que pode molhar, sabe? Que ela não estraga com tanta facilidade. Eu acho que com o tempo ela vai estragando, mas não assim de só pingar água já estraga. E aí ficou assim, ó. A gente não tem muito produto, né? Shampoo, condicionador, o meu shampoo que é diferente do marido, sabonete facial e o nosso sabonete de corpo. Sem aqueles produtaiados aqui em cima. Ali o rodinho que a gente sempre puxa água depois do banho. E ficou assim. Olha a minha situação aparecendo aqui pra encerrar o vídeo pra vocês. Tá muito calor. Olha que já tá tarde da noite e ainda assim eu fazendo as coisas ali e suando. Agora eu vou pro banho, mas antes, passando aqui pra encerrar esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa organização que eu fiz. Como eu falei, ainda falta muita coisa. Ainda falta comprar alguns organizadores. Só que essas coisas a gente não faz tudo de uma vez, né? Pelo menos eu não. Vou fazendo aos poucos, vou comprando aos poucos. E vou compartilhando aqui com vocês cada vez que eu comprar, cada cantinho que eu organizar. Eu vou mostrando pra vocês nos vídeos, nos vlogs, tá bom? Então, fiquem de olho aí nos vídeos, que com certeza daqui pra frente, todo vídeo vai ter alguma coisinha de organização, que aí eu vou comprando toda semana uma coisinha e vou arrumando com vocês, tá bom? Não esqueçam de curtir o vídeo aqui embaixo. Quem ainda não for inscrito no canal, já se inscrever pra não perder mais nenhum vídeo por aqui. Era isso, meus amores. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!